não sei se tem mais alguma pauta da live a gente já tá terminando, daqui a pouco a gente fecha Suárez no Grêmio, mano queria falar também, pô, a especulação que saiu hoje imagina se o Suárez me brota no Grêmio, mano, ia ser brabo ele fez alguma coisa de interessante no Nacional ou não? não ele ganhou pro Uruguai, mano, eu acho é, ganhou, ganhou ele foi um dos protagonistas ou ele tava lá? eu sei que ele foi eliminado pro Atlético Goianiense na Sul-Americana o gol do Luiz Fernando eu vou falar um negócio pra vocês o Suárez ainda tem muito gol se ele tem um time que leva a bola até ele eu não duvido, e no futebol com o ritmo e a intensidade do futebol brasileiro, eu acho que ele pode fazer alguns gols ainda, cara, e em termos de marca é ótimo ter o Suárez no time pô, dito isso é 16 jogos e 8 gols tá bom, né? pô, e assim, maneiro pra caralho ver o Suárez no Brasil, não? campeonato brasileiro maneiro, maneiro eu falo, eu não sei quanto que custa mas eu quero ir no Grêmio maneiro maneiro mesmo tipo assim, ele ele não é mais móvel hoje do que o Diego Souza então com certeza ele tem condição de jogar ele tá ele tá duro mas mas ele tem muito gol assim, tendo o time montadinho esquematizado a bola chegar nele ele crava ele faz gol eu acho legal, cara eu acho legal compraria a camisa azul celeste do Grêmio é porque, né uruguai garraxar rua e tal seria massa cara um uruguaio no Grêmio assim, é legal é isso, ia ser brabo mesmo eu acho que a gente tá sonhando mas tudo bem sonhar? acabaram de me mandar aqui perdão, rapaz eu sei que é sobre mim eu sei a coisa igual ela vai aparecer mas acabou de sair uma matéria no UOL que é o seguinte UOL humorista Pedro certezas relata sufoco pra conseguir transar em cruzeiro internacional UOL cara, é sério perfeito, irmão perfeito acho que com essa a gente vai encerrar cara, que porra é essa, irmão caralho caralho enfim tu também é uma verdade cara, quem não viu aí cara história se postar enfim